Ju, a lâmina que veio na minha portrait não está obedecendo as passadas Um mês de uso Bem, obedecer as passadas não tem a ver com a lâmina As passadas tem a ver com a configuração que você colocar no Silhouette Studio, tá? A lâmina pode não estar obedecendo à exposição Aí sim, o problema pode ser a lâmina Um mês de uso, eu entraria em contato com quem você comprou e reclamaria Se o problema estiver na lâmina Passadas não tem a ver com a lâmina, tá? Quantidade de passadas Quem informa a máquina a quantidade de passadas É o Silhouette Studio e depende de você Você que vai colocar lá, ó Quero cinco passadas É difícil usar um negócio com cinco Só um material muito grosso, né? Duas passadas Aí ela vai fazer duas Tá certo? Agora exposição da lâmina O que você tem que verificar? A tampa da lâmina, se está bem rosqueada Se a lâmina não está suja Se a lâmina está bem posicionada no carrinho Tem que estar até o final E se a lâmina está ok Muitas lâminas novas vieram com problema Eu peguei três com problema Então, ó Pra quem está pensando em comprar Silhouette agora Uma indicação aqui da Gilda Lamura pra vocês Compre junto uma lâmina manual Pode ser a roquete Se você tem a Camel 4 Se você tem a Portrait 3 E quer comprar uma roquete Que é a pretinha Aí você compra a roquete Mais o adaptador Esse kit de adaptadores Aqui, ó É isso